Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Não conhece o GP, famosos em todo o Brasil Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque, vai tomar no cu Vai tomar, toma, 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 toma no cu Toma, toma, S, U, G, T, famosinho branco, Brasil Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai toma, 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 toma Esse é o papo do Daleste, esse é o papo do Daleste Mais amor menos recalque nesse baile Não conhece o GP, famosos em todo o Brasil Eu vou de Onete, de Amarok, 20 mil cruzeiros pra gastar Mais amor menos recalque, sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, mais 7 é 21 Daleste Mandou pro recalque Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar, toma, toma, vai tomar do Brasil Se tu quer tu vai tomar, vai tomar Vai, toma, toma, toma